Olá pessoal, bom dia, aqui é a Natália Mamedi da Via Brasilis. Continuamos no terceiro dia de feira, estamos nos encaminhando para o Makuhari Messi aqui no Japão, para a feira Foodex. Eu estou conversando com a minha amiga Juliana Capelasco, da empresa Integra. Eles exportam carne de frango aqui para o Japão há mais de 20 anos. A Ju já morou aqui no Japão durante sete anos, né Ju? Então a Ju é uma pessoa que tem muita experiência com o mercado japonês, ela é uma pessoa que pode passar muitas informações para a gente. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você, Ju, começando a te perguntar com relação à cultura japonesa, qual a sua percepção, quais são os principais pontos que você destacaria para um empresário brasileiro, pequeno, médio empresário, que está começando a exportar agora, né, que está entrando nessa trilha de internacionalização. Quais são as dicas que você dá para uma pessoa que quer vir para o Japão, que quer começar a exportar para o mercado japonês? Olá pessoal, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu acho que o ponto principal que o empresário deve se pautar para a negociação com os japoneses, primeiro é ter a paciência. Aqui não adianta se apressar, eles têm uma velocidade deles, primeiramente o empresário tem que preparar o produto, conhecer as regras, já dá o primeiro passo no Brasil, fazendo pesquisas, se informando com os japoneses, buscando legislações. Quando chegar para procurar o cliente, a feira sempre é uma boa porta para iniciar o trabalho, e ao negociar com os japoneses, você tem que entender que o tempo dele, às vezes, não é o mesmo tempo seu, você está muito ansioso para vender, mas ele tem que passar por várias fases dentro da empresa dele, de aprovação, então, primeiro se inicia pelo comprador que faz uma análise inicial, uma pesquisa, isso quando ele já está interessado, é até mais fácil, obviamente, mas tem que passar por várias etapas, vários degraus dentro da empresa. Quando o último da assinatura, você pode ficar tranquilo que a tua chance é muito grande. se bater preço, se conseguir fechar preço, obviamente, porque senão não tem como fechar negócio, mas a partir desse momento, eles são muito fiéis, é um mercado muito fiel. Se você não fizer nada de errado, conseguir manter a qualidade do produto, é um cliente que vai te seguir, vai te acompanhar. Problemas acontecem na produção de qualquer indústria, a gente sabe. O importante é que eles vão mandar para você um report, né, dizendo que teve um produto de problema, ou encontraram algum objeto estranho. Análise laboratorial, eles fazem, pura amostragem. É, mas mesmo no produto, às vezes abre a caixa, vem um pedacinho de plástico, vem um objeto estranho, você tem que levar para dentro da tua indústria, o teu departamento de qualidade, tem que fazer um relatório, apresentar formal, em inglês, mostrando onde foi que aconteceu o erro, e também o que você vai fazer para que isso não aconteça no momento útil. Se comprometer para que aquele erro não volte a acontecer, senão existe a quebra de confiança. E isso é muito ruim. Então, ele acompanha você, mas ele é muito exigente. O que os japoneses, eles compram por todos. Então, se a embalagem não for atraente, não for uma embalagem que... Isso é muito importante. Isso a gente observa muito em todos os mercados, como que a embalagem, a apresentação, qualidade do produto nem se fala. Isso daí é quando você nega a nome, tem que estar no produto. Agora, a embalagem, ela tem que ser atrativa aos olhos do japonês, né? Não só isso, ela tem que ser fácil de abrir, porque tudo aqui tem um bar para abrir, tem que ser prático, porque é um costume. Então, se, por exemplo, o meu produto é frango, congelado, Então, quando você tira da linha de produção, você leva direto para a refrigeração, para o congelamento, É natural que fique ondas. Sim. Não. Não pode ter ondas. Tem que alisar a embalagem, para a embalagem ser congelada, flat. Não pode ter diferença de altura, de... Porque daí na gôndola fica tudo esquisita e já não é atraente. Ontem eu atendi um cliente no meu estande, que ele se interessou por um dos produtos que eu estou vendendo, E aí ele pegou a embalagem, eu fiquei abismada com aquilo, ele pegou a embalagem, E na beirada da embalagem, você tem um local onde você faz o corte, né? Entre uma embalagem e outra. Isso é uma faixa branca, que teoricamente era para ter sido cortado ali. Eles ficaram olhando aquilo, olhando, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele falou, por que uma embalagem tem essa faixa branca e a outra não tem? Aí eu me toquei, eu falei, erro no corte. E eles não aceitam, eles falaram, não, não, não. Não pode ter, senão a gente não compra. São detalhes que fazem toda a diferença no mercado super maduro, no mercado japonês. Eu tenho a vivência disso, porque eu trabalhei, me namorei aqui, eu cheguei a trabalhar na alimentícia, né? É, eu trabalhei, eu trabalhei em vários, inclusive na indústria alimentícia, mas eu trabalhei na linha branca também. Ah, sim. E o cuidado que eles têm não é só no alimento, na linha branca também. Então, tudo que você vai fazer, toda a embalagem, é tudo muito cuidadoso, tudo fácil. Então, você tem que, você abre, você olha para a embalagem, você já tem que olhar, encontrar facilmente o jeito de abrir, o detalhe de facilidade, como está preso o fio, é tudo muito prático. Nessa mesma embalagem que eles reclamaram do fio, eu estou lembrando, eles reclamaram que não tinha um buraquinho para colocar na prateleira. E eles falaram, também tem esse problema. Então, a gente tem que... São muito detalhistas. Você tem que aproveitar essas surpresas, o empresário tem que aproveitar e usar toda a crítica deles... Para melhorar. Para melhorar. Tem muita gente que chega e fala, essa gente aqui é muito chata. É mesmo. Mas... Por isso que eles são reconhecidos como o mercado que tem maior vitrine. É, o mercado vitrine. Maior qualidade do mundo. Então, eu acho que... Para quem quer entrar, isso é ótimo. O empresário que consiga absorver essa informação... E levar positivamente, né? Uma crítica construtiva. Isso, outros países, com certeza, vão fazer uso positivamente dessas inovações, dessas melhorias que podem ser feitas no quadro embalagem. Mas, Ju, você diria que feira é fácil de fechar negócio? Eu sei que vocês são uma empresa que já estão estabelecidas, no mercado consolidado. Eu tenho certeza que para vocês é muito mais fácil que vocês já serem uma marca reconhecida. Mas, para um pequeno e pedido empresário que está começando a expor, negociar com o chinês na feira, você diria que ele conseguiria fechar negócio na feira? Ou é mais para uma questão de promoção mesmo? Olha, a feira é um festivista. Não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Existem algumas empresas que têm sorte. É um momento, às vezes é um produto muito diferenciado, que naquele momento... Tem uma palavra em japonês que fala link, que é assim... É o produto do momento. É um produto que naquele momento está procurado, ele está famoso, ele está em alta. Então, aí tem empresas que podem chegar numa primeira-feira e fechar num grande importador, num bom importador e começar o trabalho. Mas esse não é o... O foco principal da feira. Não é o normal. Geralmente a empresa tem que fazer investimento. Vem uma, duas vezes. E tem gente que vê em duas, três, num fest, tá? É... E às vezes já desiste, né? É, porque também a concorrência aqui é muito grande, porque... É a mesma coisa... E você tem que fazer um preço com um preço, com um produto, eles vão ficar bem embarazados. É o detalhe. Porque, olha, é a mesma coisa que... Você... Olha, eu tenho um arroz soltinho, que eu quero vender no Japão. Já tem um arroz. É, eles gostam. O outro arroz dele é diferente. Então, tem muito que ver. E às vezes você tem uma concorrência absurda. Às vezes o teu produto é doce, o teu açúcar é diferente daqui, você tem que reduzir, adaptar. E os produtos brasileiros não são conhecidos aqui. Você vai ter o que a gente chama de quebra de paradigma, né? É uma inovação que você está trazendo para aquele mercado. Então, você está introduzindo o produto. Então, você tem que ensinar o consumidor a consumir aquele produto. Então, é desafio. Depende do produto. Você tem que fazer, depois da venda, um acompanhamento, treinamento... Promoção. Promoção. Negustação. Exatamente. E mesmo depois que o teu cliente começar... Eu desejo sorte a todos que venham e que consigam, mas não adianta simplesmente achar que depois você vai ficar atrás do seu computador mandando um e-mail e consiga tirar a pedida. Tem que continuar vindo. Tem que vir eu mesma, apesar da empresa... O produto já está aqui há muito tempo, a gente tira a pedida naturalmente, mas eu tenho que vir visitá-los e... Porque o meu concorrente está do lado. Então, eu não posso deixar uma porta aberta para ele, então. Ele está assediando o seu cliente o tempo todo. E a qualquer momento ele pode dar uma melhor oferta que a minha e eu tenho que estar aqui lembrando dele que o meu produto é melhor, que eu estou aqui para atender, que eu estou aqui todos os anos para ele conversar comigo, para ele mostrar qualquer problema, para ele revisitar ou para ele agradecer. Porque os japoneses valorizam muito esse contato. O contato com eles é muito importante. Essa relação de confiança que eles criam, isso é muito importante para os japoneses. Então, se fazer presente no mercado é muito importante. Eles se sentem importantes. É, né? Valorizados. Se sentem, exatamente, cuidados. E se uma pessoa, nossa, ela vem lá do Brasil 24 horas de voo, veio aqui para me ver. Exatamente. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Existe uma palavra muito forte aqui que se fala. Eu vou me esforçar, porque se você se esforçou por mim, é o mínimo que eu posso fazer para você. Me dedico a você, que bacana. Então, essa é uma palavra que tem muito peso aqui, que é muito importante. Eu acho que a base, então, se resumiu. Paciência. Persistência. Persistência, gratidão, que é o que eles têm. Sim, mas muito pelo esforço que as empresas se dedicam a eles e eles retribuem. É verdade. Ótimas dicas, Ju. A gente só tem a agradecer, porque a gente tem muito a aprender ainda, principalmente quem está começando. Tem muito a aprender com esse mercado que já está tão maduro, tão experiente. E a Ju é uma pessoa que agrega muito valor aí para todos nós, Ju. Muito obrigada. Sucesso para você também na feira. A gente já está chegando aqui. Valeu. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.